O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao UFPR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as últimas informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR tem um sistema que facilita a entrega dos certificados de extensão. Tudo é feito online. Até alguns anos atrás, quem fazia um curso de extensão na UFPR precisava esperar o certificado sair assim, impresso. O problema é que isso gerava uma pilha enorme de papel. E quem precisava comprovar a conclusão de um curso ou atividade de extensão precisava esperar, muitas vezes mais do que o necessário. Foi a partir de 2011 que isso mudou. Quem nos conta é o Rafael Melo, analista de TI do Centro de Computação Eletrônica da UFPR e que foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de um sistema que organizou os processos e hoje permite a emissão de certificados de forma 100% online. Antes a pessoa teria ou que vir aqui pessoalmente na Proec, solicitar a certificação e ainda aguardar o prazo dessa emissão, ou solicitar para o coordenador. Daí isso ia acarretar um trabalho para o coordenador ter que fazer toda essa solicitação. Agora o sistema gera essa certificação automática. Então, alimentando essas informações dos participantes, da equipe que compõe os projetos, o próprio sistema, após a sua aprovação nas instâncias competentes na universidade, o próprio sistema já gera esse certificado para cada participante que agora é possível ser extraído via internet. Com a integração do sistema e facilidade de acesso, hoje já se discute inclusive um futuro sem papel na universidade. Foi mais um passo nessa direção, nessa transição, nessa história do sistema, ele já veio retirando o papel de várias etapas, na questão da aprovação de atividades. Além de agilizar processos e facilitar o acesso à informação, o novo sistema também dá mais transparência à universidade perante a comunidade externa. Além disso, a equipe da coordenadoria de extensão terá planilhas de dados mais completas e ricas em informação, o que permite trabalhar políticas de extensão mais eficazes. Hoje nós temos um sistema muito mais ágil, muito mais amigável, é um sistema não só de gestão e de registro da extensão, mas ele é um sistema que também ajuda o usuário a entender o que é a extensão. Ele também é um sistema que permite a retirada de relatórios de gestão, então por intermédio do registro dessas ações, dessas atividades de extensão, nós conseguimos ter relatórios para poder ter índices sobre a produção de extensão na UFR e com isso dialogar com o ensino e a pesquisa. Os ingressos para o Litercultura Festival Literário de Curitiba já podem ser retirados na bilheteria da Capela Santa Maria. A sexta edição do festival tem como tema Literatura, Lugar de Escuta. Irá receber cinco autores para conversar sobre o assunto durante os dias 6 e 10 de agosto. Os convidados são Verônica Stinger, Cristóvão Teza, Ana Maria Gonçalves, João Silvério Trevisan e Noemi Jaffe. Aproveita que o Litercultura é de graça. A programação detalhada está no site www.litercultura.com.br. Em um novo ranking divulgado recentemente, a UFR foi uma das 20 instituições de ensino superior brasileiras, incluída entre as melhores do mundo. A pesquisa foi realizada pelo Center for World University Ranking, CWUR, organização de pesquisa e consultoria educacional que elabora o ranking anual desde 2012. Situada em décimo lugar entre as brasileiras, a UFR é a única universidade do Paraná incluída no ranking. Atualmente, ela ocupa a posição número 36 na América Latina e primeiro lugar entre as paranaenses. No ranking geral, formado por mil universidades de todo o mundo, a UFR subiu 229 posições em relação a 2017, passando a de número 709 no globo. Para elaborar o ranking, o CWUR leva em conta dados relacionados à qualidade do ensino, empregabilidade dos ex-alunos, relevância, impacto e influência das pesquisas desenvolvidas na instituição. Em outra pesquisa, o ranking universitário da Folha, a Federal Paranaense é a melhor instituição do ensino superior do Estado e a oitava do país, ocupando o quarto lugar nacional quando o assunto é inovação, com um aproveitamento de 97,75%. Ainda segundo o ranking universitário da Folha, 2017, dos 37 cursos de graduação avaliados pela pesquisa, 17 estão entre os melhores do país. Um projeto desenvolvido por pesquisadores da UFR deu origem a um protótipo de um equipamento que pode ajudar e muito nos diagnósticos de doenças como o câncer de mama. A ideia é simples. O paciente entra em uma espécie de cápsula que faz medições a partir da temperatura corporal, identificando possíveis problemas de maneira rápida e prática. Parece coisa de ficção científica, mas é um dos projetos desenvolvidos aqui na UFPR. Os pesquisadores vinculados ao Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável da UFPR realizaram um estudo com caráter interdisciplinar, agregando conhecimento das áreas de engenharia e medicina. O equipamento funciona com o sistema de termometria. Através disso, podem ser feitas triagens de pacientes para identificação precoce de doenças como o câncer de mama. O equipamento funciona como uma espécie de cabine com temperatura controlada e que cria condições adequadas para coletar informações dos pacientes e assim ter um primeiro diagnóstico de enfermidades. O que nós pensamos para essa tecnologia foi o desenvolvimento de uma cápsula, um local onde o paciente vai entrar e de uma forma automatizada uma câmera vai coletar essas imagens e vai ser analisado por inteligência artificial usando um algoritmo desenvolvido pelo grupo para dar com uma precisão científica e com critérios o diagnóstico ou a indicação de que está realmente acontecendo alguma alteração no corpo humano. A termografia é uma tecnologia que usa imagem infravermelho e é muito usada na indústria e na parte militar. Mas há alguns anos ela passou a ser usada também na medicina e na veterinária. Foi a partir dessas aplicações que veio a ideia do equipamento. Então, o que o nosso grupo, que já trabalha com isso há algum tempo, imaginou? Criar um procedimento, um equipamento, em que você automatize a realização desses exames. Márcio Leal, médico e um dos colaboradores da pesquisa, comenta que é comum do comportamento de várias doenças emitir calor. Isso acontece por conta da circulação ou não do sangue em alguma região do corpo. São justamente essas pistas deixadas pelo calor em nosso corpo que servem de base para chegar a um diagnóstico preciso. A gente consegue, por padrões de emissão térmica maior ou menor, diagnosticar e conduzir o médico para um caminho mais correto do diagnóstico. A vantagem desse equipamento em relação aos que já existem são inúmeras. Como o médico já avalia a temperatura do paciente apenas pela axila, uma avaliação do corpo inteiro pode ser ainda mais eficaz. Além do câncer de mama, o equipamento também ajuda a detectar sinais de diabetes e doenças cardiovasculares. E, em alguns casos, até adianta o diagnóstico. Isso não significa que a gente vai substituir a mamografia, e sim que a gente tenha hoje uma sensibilidade maior de achar essas alterações que antes não eram possíveis, que teriam que esperar mais três, cinco anos para que fosse diagnosticado. Por enquanto, a ideia do equipamento ainda não saiu do papel. A patente já está depositada e os criadores estão em busca de investidores para desenvolver o primeiro protótipo. E, para isso, não é preciso tanto dinheiro assim. O custo do desenvolvimento de um protótipo está na casa de 250 mil reais. Não é um valor alto. Nós imaginamos que o desenvolvimento de um produto na venda esse valor baixe pela metade, e é um equipamento que consegue atender um grande número de pessoas, ou seja, o custo por exame vai ficar abaixo de um real. Então, é algo muito acessível, de interesse público, de você conseguir levar a saúde para um maior número de pessoas. A pesquisa já teve desdobramentos no meio científico. Através dela, foi desenvolvido um estudo de doutorado no Hospital de Clínicas, que fez o acompanhamento de mulheres com e sem alteração da mama. Esse acompanhamento teve 98% de precisão. Recentemente, a gente está divulgando essa chamada da Agência de Inovação para captar recursos. A gente percebeu uma grande repercussão na mídia. Vários jornais estão replicando essa notícia. A gente foi procurado por vários canais de comunicação para falar a respeito desse estudo. Isso mostra o quê? Que é um assunto de interesse da sociedade, porque a gente trata do acompanhamento da saúde, para diagnóstico, para acompanhamento de doenças. Professores da UFPR se reuniram com uma professora de Harvard para discutir sobre desafios e perspectivas para o sistema de saúde no Brasil. Na semana passada, a UFPR sediou um evento com o tema A Saúde Global e o Direito à Saúde – Desafios e Perspectivas para o Sistema de Saúde no Brasil. A discussão contou com a presença da doutora Márcia Castro, professora titular do Departamento de Saúde Pública de Harvard. Também fizeram parte da mesa os professores da UFPR Adriano Massuda, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade, a professora Vera de Chueiri, do Direito, e do professor Paulo Opusca, chefe de gabinete da Reitoria. A professora Márcia trouxe dados que demonstram a atual situação do Brasil sobre políticas públicas voltadas para a saúde. Os participantes discutiram os temas mortalidade infantil, vacinação, doenças contagiosas, obesidade, violência, envelhecimento da população e o retorno de doenças que já haviam sido eliminadas. Para Márcia, estamos vivendo um retrocesso no sistema de saúde do Brasil e dados que mostram o aumento da mortalidade infantil e o retorno de doenças que já haviam sido eliminadas ilustram alguns dos problemas resultantes dos sucessivos cortes de recursos do governo federal. Além da participação no debate sobre saúde, a visita de Márcia Castro no Brasil está ligada a uma parceria entre a UFPR e a Escola de Saúde Pública de Harvard. O lançamento de um edital para participar do curso de especialização em saúde global está previsto para setembro. A parceria prevê mobilidade internacional entre Brasil e Estados Unidos. O Festival de Inverno da UFPR terminou na semana passada. Confira como foi o festival que agitou Antonina. O Festival de Inverno da UFPR foi realizado em Antonina do dia 14 a 21 de julho. O evento contou com apresentações culturais durante todos os dias e a realização de oficinas para o público de Antonina e de fora. E o resultado das atividades foi na tarde do último dia do festival. Os alunos das oficinas Crua, laboratório de performance, música percursiva brasileira, danças tradicionais brasileiras, agregando valor a Chita, Antonina em quadrinhos, contação de histórias, fotografia e vídeo, danças urbanas inclusivas, dança espontânea, prática de banda sinfônica, orquestra show e workshop de mestre sala e porta bandeira demonstraram o aprendizado depois de uma semana de trabalho, experiência importante para a comunidade antoninense. Eu acho que esse ano a gente atendeu praticamente a todas as necessidades ou as demandas locais, pela diversidade mesmo das oficinas. Que elas acabam não só movimentando a cultura local, como agregando também uma certa atualização, né, na arte e na cultura para os que passam pelo festival, deixando um legado, deixando uma marca de viver mesmo e conviver durante uma semana com arte e cultura. E veio gente de longe para participar das atividades oferecidas no festival. Serli, por exemplo, veio de Laranjeiras do Sul para participar da oficina Crua. A gente começou a vir com o grupo todo para cá, que a gente criou o TUS faz três anos. E no segundo ano a gente já veio para o festival. E é, para a gente, uma vivência muito rica. Primeiro da gente viajar, vir de lá para cá com o grupo. E as oficinas, simplesmente, assim, muito rico, né, desde o ano passado que a gente vem buscando conhecimento e depois a gente desdobra lá. E o festival terminou com um carnaval fora de época, com direito a desfile das escolas de samba de Antoanina e o show da banda 50 Graus, no Coreto da Praça. Perto do final da apresentação, as luzes da cidade apagaram. Mas mesmo na escuridão total, a banda puxou a multidão que permaneceu na praça. O pró-reitor de Extensão e Cultura, Leandro Gosdorf, exaltou o sucesso do festival, agradecendo a quem contribuiu para a realização do evento e, como era de se esperar, já começa agora a preparação para o 29º Festival de Inverno da UFR no ano que vem. Se acabamos o 28º, iniciamos agora o 29º. E que ele venha com mais força, mais alegria e mais felicidade. E, antes de mais nada, quero terminar meu agradecimento àqueles que fazem esse festival, a comunidade de Antoanina. Muito obrigado a todos vocês! Bom, e para falar um pouco mais sobre como foi o Festival de Inverno desse ano, a gente recebe aqui no estúdio hoje o professor Leandro Franklin Gosdorf, que é o pró-reitor de Extensão e Cultura da UFR. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, então, para começar, a gente queria que você falasse um pouco como que você avalia que foi o festival desse ano. Então, a gente pode dizer que esse festival desse ano teve uma missão cumprida. Não uma, talvez várias, né? Ele tem vários intuitos. Primeiro, um impacto na comunidade. E esse impacto na comunidade, a gente pode verificar, principalmente, com as oficinas. As oficinas foram um sucesso junto a toda a comunidade, não só de Antoanina, mas da nossa universidade. Tivemos, então, uma série de resultados fantásticos. Oficinas de percussão, de danças tradicionais. Tivemos uma oficina, inclusive, de fotografia que enfocava a Antoanina. E o resultado dela foi, na verdade, um vídeo em step motion, que, inclusive, estamos querendo usar como o grande vídeo institucional do Festival do Inverno. Porque ele foi um resultado tão interessante e tão bom que a gente está querendo adotar. Então, esses resultados, a gente começa a perceber o quanto isso vai construindo uma cultura para o próprio Festival de Antoanina. E o que teve de mais interessante também é as oficinas da comunidade. Então, a gente tem sempre oficinas direcionadas à APAI, temos oficinas direcionadas à terceira idade, que sempre são muito bem procuradas. E é muito importante porque isso fica na comunidade. E a oficina que foi, digamos, quase lotada e mais procurada foi oficina da porta-bandeira da Andara, da União da Ilha. Foi muito bonito. E isso é importante para a gente, porque isso só fortalece uma das práticas culturais mais importantes de Antoanina, que é o Carnaval de Antoanina. Então, a gente tem privilegiado, e esse ano a gente privilegiou mais ainda, o Carnaval de Antoanina. Não é à toa que a gente repete o que a gente fez no ano passado, mas melhor ainda, como finalizando o Festival do Inverno, com todas as escolas de samba e também com uma banda da própria cidade de Antoanina, que é uma banda que trabalha com músicas de Carnaval. Então, a gente faz isso porque isso é reflexo. O Festival do Inverno é reflexo da Universidade Federal do Paraná, é o reflexo de Antoanina. E uma outra coisa que a gente gostaria de ressaltar, para além da diversidade de shows, de peças, de dança que teve, foi a Praça de Lazer. A Praça de Lazer e Cultura, que é voltada a crianças e adolescentes, este ano ela teve, na verdade, uma procura que nunca aconteceu nos festivais. Normalmente ela é muito cheia no final de semana, sábado, domingo, mas durante a semana aconteceu o que nunca tinha acontecido. Mais de 800 crianças foram atendidas pelo GEPLEC, que é o Grupo de Educação e Lazer da Educação Física, onde a professora Simone Reck está à frente. Então, foi surpreendente e a gente imagina que essa ideia tem que se potencializar para o próximo ano. E o professor tem números de quantas pessoas participaram do festival este ano? Então, tirando com base 800 pessoas passando na Praça de Lazer todo dia, além das apresentações dos teatros, dos oficineiros, das pessoas que são flutuantes, a gente tem entendido no conjunto geral do festival, de sábado a sábado, que nós tivemos mais ou menos 35 mil pessoas participando de algum tipo de atividade do nosso festival. É bastante gente. Bastante gente. E a gente entende que isso só é empoderamento da nossa comunidade de quanto ela é importante. Com certeza. E pensando no festival do ano que vem, tem alguma coisa que deu certo este ano que vocês querem repetir? Vocês já têm algum planejamento para o próximo? Então, uma coisa que a gente virou tradição foi a questão do Coreto. Se antes ela era questionada no primeiro ano, ano passado, hoje, no segundo ano, a gente percebeu que o Coreto é o lugar por excelência de todas as produções, dos shows, dos espetáculos. Não é à toa que a própria cidade de Antonina agora vai fazer o seu carnaval no Coreto. Isso só reflete o resgate da memória. Então, o Coreto vai ser o lugar central e aquela praça é o lugar central para a gente do festival. Uma coisa que a gente quer ampliar é a questão das oficinas. A gente quer ampliar em que sentido? Que toda essa semana ela seja um lugar de uma prática formativa. A gente quer ampliar o aspecto formativo. Nós somos uma universidade. Nós não somos uma produtora de eventos. Claro que é importante os shows, mas o que a gente tem que dar maior importância é o processo das oficinas, que é isso que realmente é o trabalho cotidiano do dia a dia de uma oficina que vai permanecer e que vai ser levado para fora. É o que vai ser difundido para fora de cultura da nossa universidade. Então, a gente quer reforçar muito esse material que é as oficinas, no diálogo com a comunidade de Antonina. Então, tá bom, professor. Muito obrigada pela sua participação. E se você perdeu a cobertura que a UFPR TV fez aqui do festival, é só acessar as nossas redes sociais e dar uma olhada. Bom, e falando em cultura, nesse final de semana tem eventos bem legais para quem gosta de cinema e gastronomia aqui em Curitiba. Ficou interessado? Então dá uma olhada na nossa agenda cultural. Durante todo o final de semana, acontece a Mostra de Cinema Negro Brasileiro na Cinemateca de Curitiba. O evento é voltado para a produção audiovisual realizada e protagonizada por pessoas negras. A abertura do evento é na sexta, às 19h, com uma mesa redonda seguida da exibição. E o evento continua no sábado e no domingo, com a exibição de curtas e outras mesas redondas. No sábado acontece a sexta edição da Vinada Cultural, evento que reúne cachorro-quente e música. Serão oferecidos mais de dez receitas diferentes de cachorro-quente e terão opções vegetarianas. Além de comida, acontecerão os shows das bandas Ocebo, Amanda Cortes, Helles Pública, Chave de Mandril e Tony Caster Blues Band. A entrada é gratuita e os interessados podem levar os pets. Também no sábado, tem a segunda edição do Arraiá no Mão. O evento contará com comidas típicas, quentão, cerveja artesanal e uma ampla variedade gastronômica. O Arraiá vai ter brincadeiras para as crianças e oito horas de música ao vivo. A entrada custa R$ 10,00. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da nossa TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto